Pois é, tá desse jeito aí. Pois é, não pode deixar comida no alcance de cachorro não, né gente? Ô meu pai do céu. Mas, vamos ver se ela, talvez mais tarde, que agora não adianta eu fazer esse biscoito não, meu Deus do céu. Ela já comeu muita coisa já, comeu presunto. E ela ainda ganhou presente, né amor? Vai ficar sem presente. Não, Breno. A Breno tá revoltada, porque ela comeu nosso presunto. Ela ganhou um presente, eu depois vou mostrar pra vocês nos stories. Vocês acham que eu ainda faço biscoito, gente? Eu tô com medo dela passar a pau, sabe? Será que não é melhor eu fazer amanhã, não? Agora eu tenho certeza que ela comeu. Quebrei uma taça aqui ao vivo. Ô meu Deus. Começa a beber, men. Olha aqui, ó. Acabei de quebrar uma taça, ó. Vocês viram? Não, mas não deu nem tempo de eu piscar, não. A taça quebrou. Dizem que é sorte, né? Vamos ver. Vou até lavar elas aqui primeiro. Ai, Senhor. Pois é, o povo fala que é sorte. Não sei não, que essa taça boa quebrar... Parece que é muita sorte, não, né? Não, não aconteceu nada com a Laila, gente. Ela tá ótima aqui. Tá maravilhosa. Tá achando o máximo ter comido presunto. A gente aqui ficou bravo com ela, mas... Também a gente deixou o presunto lá pra ela, né? Ela é boa. Hoje de almoço vamos fazer uma moranga recheada. Vamos fazer uma moranga recheada. De peixe. Oi, maravilhosa! Ai, a linda da Arora tá na live, amor. Vem dar um oi pra ela. Por que que você tá nervoso? O Breno tá nervoso. Porque a Laila comeu o presunto e agora que a taça quebrou. Relaxa, amor. Hoje é domingo. Tá tudo certo. Ai, a Laila é maravilhosa, gente. O tanto que ela é engraçada. O tanto que ela é engraçada. Ela quer que chama ela pro almoço. Não é pra live, não, gente. Ela é um amor. Eu adoro, 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 adoro. Você quer ver a taça? A taça é essa, ó. Bonita, né? Menos uma. Pá, pá, pá. Só me dá essa parada pra jogar na minha cara. Põe. Gente, o tanto que eu rio ontem aqui em casa. Meu Deus do céu. Com a Bela e com o Pedro. E com o Léo e com a Natália também. A gente joga no baralho. Sem condições. Mas o Pedro não tem esportiva de perder pra mim, não, gente. Ele tá acostumado a sempre ganhar. Eu falei com ele que eu ganhava. Fui lá e ganhei, amor. Ganhei a primeira rodada, né? A segunda rodada ele ganhou. Ah, pra quem tá perguntando. Essa blusa é um lencinho, sim. Eu dei um nozinho aqui, ó. Na minha correntinha. E um nozinho aqui. E prendi. Hoje tá muito calor. Muito calor. Muito calor mesmo. Será quantos graus que tá agora, amor? Deve tá uns 30, viu? Tá muito quente. É, eu tô lavando a louça. Que vontade mesmo. Eu não tava. Mas como tá calor, né? É bom lavar a louça no calor. Vou fazer almoço. Não tem que lavar. Não tem pra onde correr, não, gente. Vocês estão ouvindo, amor? Vem que eu tô preparada. Ela faz o estilo dela. Mas lenço é uma coisa tão versátil. Ontem eu fiz uma alça da minha bolsinha com lenço. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que é que faz. Ficou tão fofinho. E o que vocês tão fazendo de bom nesse domingo? Me conta. Almoço, gente. A gente não almoçou ainda, não. A gente acordou tarde. Tomou café 11 horas da manhã. Então agora a gente vai fazer almoço. E vai ficar demorado. Fica pronto, viu? Então nós vamos fazer almojanta. Domingo não tem regras, não, gente. Pode almoçar a qualquer hora. Não só domingo, né? Qualquer dia. Qualquer pessoa pode almoçar a qualquer hora. Pão, 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 pão. Joga o da espalha, depois joga na minha cara. Pão. Tô aqui deitada. Teve um dia que eu mostrei o apartamento aqui pra vocês. Tô vendo aí o que eu pedindo. Teve churrasco. Arrasou. Adoro churrasco. O Breno até queria fazer um churrasquinho, né, amor? Vem cá, amor. Vem cá. Mesmo você nervoso. Vem cá. O pessoal te vê. Vem cá, amor. Tá bravo. Desde ontem, quando o borrachinho perdeu, o Breno ficou bravo. O Breno queria que o borrachinho tivesse ganhado. Vou mostrar os recebidos. Mas a prioridade do momento é o almoço. O almoço. Prioridade. Prioridade agora é o almoço. Fazer uma moranga recheada. Acho que eu não vou fazer o biscoitinho da Laila. Não é porque... Ai, meu Deus. Moro, vem cá, dá oi pro povo, moro. E aí, meu Deus. O ganho. Não caiu, ó. Olha ele lá, gente. Arrumando as coisas. Tum, tum, tchum, tchum, tchum. Minha buchinha. Prepara, pode, pá. Pão, bom. Manda perguntas aí, gente, pra gente bater no papo. Pois é, eu tô vendo que vocês falaram. É, eu podia fazer a coreografia da... A Juliana, né? Eu tenho que aprender pra fazer. Eu não sou muito boa de dançar, não, como vocês viram, né, gente? Mas eu me solço. Fez fechada, arrasou, ficou boa. Um nó fechada, é bom de magia que a gente fez aqui. Nossa, nós comemos bem, viu? Riselma tá na live. Cadê Riselma? Amiga, manda uma mensagem aí. Ai, tô doida pra Riselma vir me visitar. Doida pra gente zoar aqui. Rir pra caramba, eu adoro a Riselma. Tô procurando ela aí na live. Ela e Caio. Vocês são ótimos na dança, gente. Não fica mentindo, não. A gente tem consciência. Eu sei que eu não danço muito bem, mas eu não danço. Onde eu moro? Eu moro em São Paulo. Eu sou de Belo Horizonte. Pra quem é novo aí, né, que tá chegando, não sabe. Eu sou mineira. Sou de Belo Horizonte. Mas hoje eu moro em São Paulo. Eu e o Breno. O Breno dança bem, viu? O Breno dança bem. Hum, mas eu vou lançar cachorro-quente. Eu amo cachorro-quente. Vocês viram a receitinha do cachorro-quente que eu postei aí? Nossa Senhora, que delícia. Cachorro-quente mineiro com o queijo canastra, gente. Ó. Tá bom demais. Olha, o Igor da Bela Caramatti tá aí. Saudade de você, meu amor. Quando for pro Belo Horizonte, a gente pode terminar de encontrar, né? Não sei como é que sai. Mas quando puder, a gente encontra. A gente nem começou a fazer o almoço agora. Quem tá perguntando se a gente tá fazendo almoço, nem começou. Primeiro tá fazendo a faxina, pra depois fazer o almoço. Então nem começou, linda. Nossa, não com pressa, não. Nós não almoçamos, não, gente. Ainda vou fazer o almoço. Uai, hoje tem live do Matheus e Cauã, não sabia? Amor, você quer começar a preparar abóbora? Vem cá, me dá beijo. E esse pano combinando com a minha saia? Você é pano também? Não, você não é pano, não. Tô tentando... É a louça. E já tá acabando aqui. Só tem mais liquidificador, mas eu acho que eu não vou lavar esse liquidificador agora não. Deixar ele aqui, já que eu lavo. Vou só terminar de enxaguar aqui. Pra gente começar a fazer nosso amorzinho. Já vou botar o forno pra esquentar. O Breno, o que que o Breno tem? Breno tem nada. O Breno tá saudável, bom. Com a saúde boa. Divertiu até ontem. Só que ele ficou chateado que o borrachinha perdeu. Não tomou. Bota, ele ficou chateado com a borrachinha perdeu. É... O que mais, amor? Ficou chateado que a Laila comeu nosso presunto todo. Gente, a Laila comeu o presunto todo. Vocês acreditam, gente? Ai, meu Deus. Meu presunto todo. E também ficou chateado que eu quebrei a taça. Aí juntou, acumulou a chateação. A melhor taça. Ele completou aqui, ó. A melhor taça. Mas acontece, né, gente? Nem foi de propósito. Quando eu vi, a taça quebrou. Nossa. Pera aí, gente. Cai água aqui no meu celular. Ah! Pera aí. Pronto. Aí eu não vou lavar esse liquidificador agora, não. Peguei. A melhor taça. Já vou organizar aqui pra fazer o peixe. Vocês querem ver fazendo peixe? Amor, liga o forno aí. Bota aí pra peixe. Tem que abrir. Tem que segurar mais. Aí, ó. Quando vocês forem fazer, lavar a louça, gente. Ensabou a louça com a torneira fechada, tá? Pelo amor que vocês tenham a Deus. Não fique ensabuando o trem com a torneira aberta, não, tá? Imagina. Eu aqui, esse tempo todo com a torneira aberta. Vocês não, viu? Vocês, por favor. Ensabou a louça com a torneira fechada. Economiza, economiza água, economiza dinheiro também, né? Eu vou fazer moranga recheada. De peixe. Um caldinho de peixe. Peixe. Ainda tem essa panelinha aqui, meu Deus do céu. A louça é infinita. Uai, se você só lava com a torneira aberta, você tem que parar, querida. Enquanto você tá ensabuando, pra que que a torneira fica aberta? Só pra ficar caindo a água, assim, à toa? Deixa eu ouvir o barulhinho. Se for, pode começar a desligar. Primeiro, você tá gastando um dinheirão à toa. Segundo, tá desperdiçando água. Pode não. Vamos fechar essa torneira aí, né? Tá assando a hora. Pra mim, isso aí era até uma coisa básica. Mas acho que tem gente que ainda tem costume de... É igual escovar a dente com a torneira aberta também. Que der pra gente melhorar, a gente tem que melhorar, né, gente? Vamos evoluir. Eu também tenho muita coisa que aprender ainda. Mas o que eu aprendo, eu faço pra vocês, né? Coisa boa é boa compartilhada. Mas não tinha tanta louça não. Vou mostrar pra vocês aqui. Vocês estão achando que tá cheio de louça? Cheio de louça. Olha aqui. Olha o tantinho de louça que tinha. Tirando as tazes que o Breno já guardou. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Não sei por que vocês estão achando que tinha tanta louça não, gente. Tinha não? Tá de boa aqui a louça. Não acumulou muita louça, não. Pode ficar tranquila. Tava de boa. Aqui, ó. Esse aí tava com o paninho em cima. Só colocou o pano de queijo. Mas é que isso aqui, a gente usou tomar café da manhã ontem, quando a galera veio aqui. Então, nós não lavamos ainda não. Por isso que juntou um pouquinho. É, e pra quem perguntou aqui, que legal, ó. O escorredor fica aqui dentro, ó. Olha o liquidificador que eu não lavo aí. O escorredor fica dentro do armário aqui, ó. Pra não ficar aparecendo as bagunças, sabe? Aqui, ó. Eu gosto de deixar um pouquinho aberto. E aqui tem um pratinho que ele sai também, ó. Depois, tá vendo? Bem legal. Agora vamos começar a fazer a nossa prova. Não, tem dia que aqui tem muita louça, mas não é hoje. Não, hoje tá de boa. Hoje tá de boa. Agora, é... Esse negócio do escorredor, assim, é muito legal, viu? Muito legal, porque não fica aquele tanto de louça em cima da pia, sabe? Porque se não tem o escorredor, a louça, além da gente perder espaço de bancada, ainda fica aparecendo bagunça, né? Então, é bem melhor colocar o escorredor assim. E a louça acaba que já fica guardadinha. Calma aí que eu vou começar a fazer a boa. Coragem! Tô pegando a coragem, gente. Só... Vou passar uma lavadinha nela. Achei tendência. Legal, né? A gente fez com a Valcentro e planejado. Quem quer saber, todos os móveis aqui de casa. Móveis planejados, né? A gente fez com a Valcentro e planejado. Vou pegar uma faca aqui. Não é isso aqui, não. Vamos lá, babies. Ó, tem que tirar a tampa. É um pouquinho difícil, viu? Ó. Tem, aqui tem piscina, mas ela tá reformando. E mesmo assim, por enquanto, ela não tá podendo usar, não. Mesmo... Só dava podendo tomar sol. Não pode entrar na piscina ainda, não. E agora ela tá fechada pra reforma. O condomínio aqui é muito bom. Tem piscina, tem sauna, tem quadra. Tem um tanto de coisa boa aqui. O bairro é bem gostoso, bem arborizado. A gente adora morar aqui. Só que hoje tá calor demais. Eita. Vocês tão vendo, né? Vocês acham que é fácil? Não é fácil, não, viu? Vamos ver se eu consigo tirar aqui, amor. Meu Deus do céu, amor. Vem cá pra você me ajudar. Precisando ser. Você é mais forte que eu. Aqui, ó, peraí. Ô, gente. Tem que tirar essa tampa. Vai, amor. Não, assim não vai dar. Pega aqui, ó. Aí. Pronto. Ó. Agora eu tenho que pegar uma colher. Ui, calor. Deixa eu pegar uma colher aqui. Confesso que eu chorei. Aí aqui, ó. Você vai tirar toda a sepente. Quer fazer isso, amor? Olha a minha cabeça. Aqui, ó. Então pode ir tirando. Você joga fora? Joga fora. Então pra que comprar a bola? Se tudo joga fora. Não joga tudo fora, não. Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Ou goste, amor. Não tem muito tomate? Hum, tem mesmo não. Tem, tem. Ah, tem. Tomate tem muito, hein? Tem não. Tem. Só tem freio. Acho que tem mais. Mas tem, ah, tem mais um. Meu. O que que eu faço com isso aqui? Eu tiro? Joga fora. No lixo mesmo? No lixo mesmo. Oh, my God. Esse aqui tá foda. Quer pôr ali pra você tirar? Confesso. Confesso. Oh, meu amor. Nós não compramos um molho, girl. Gente, quem? É. Gente. Gente do céu, não tem molho. Não sei fazer com molho vermelho, é? É, uai, tem molho e creme de leite. Mas eu vou fazer com um pouquinho de tomate que tem aqui. Creme de leite não, leite de coco. Que dó. Que dó, meu Deus. Só pegar um aqui. Ah, não, gente, não tem molho. Mas a gente vai improvisar então, né? Improvisar com o que tem. Esse tá muito errado. Esse aí é só, tem que tirar. Pode tirar com a faca assim, ó. Mas a tampa fica. Que o pai tá boladão. Então nós vamos ter que improvisar aqui, viu? Porque não tem molho. Como eu falei, a gente só comprou umas coisinhas. Eu não vi que não tinha molho, não. Então o que que eu vou fazer? Vou usar tomate. Porque aqui em casa tem quatro tomates. E... Rezar pra ver se tá tudo certo. Quando o grave bater. Vai, toma. Com pressão. Oi, gente. Tô todo conselhadinho lá. Primeira vez que ele vai fazer a abóbora. Recheada. Já coloquei o forno pra pré-aquecer, tá? Porque a gente vai... Enquanto faz o molho aqui, a gente vai deixar a abóbora assando. Bota, bota, bota com pressão. Será que vai dar uma quantidadezinha boa de tomate? Aí, amor, você pode pegar o sal, temperar ela, passar azeite e sal dentro dela. Vai dar uma temperada. Vai dar uma conta. Vai dar uma conta. Vai dar uma conta. Vai ser lítima, filhão. Vai ser lítima, filhão. Aqui o pai tá boladão. Aqui o pai tá com pressão. Vou cobrar aquele tomate. O que vocês gostam de comer no domingo, gente? Qual que é o prato favorito de domingo? Tem algum prato tradicional na família de vocês? Que sempre a mãe faz Ou que vocês gostam de fazer Me conta Deixa eu ver aí o que tem de bom Como é que é morgar azeite e sal? Não, azeite, ó, vem cá Não tem muita regra, não É jogar por dentro mesmo Dar uma pesantada assim E jogar sal pra ela temperar Sabe por quê? De sal azeite que é pra quê? É pra ela pegar um gostinho Tá bom, né? Tá bom, tá boa E de sal? Churrasco, lasanha Macarrão com lagosta Meia colher de sal É, nela toda, assim Peijoada, peixe Delícia O peixe é sempre bom, né? Lasanha também Eu adoro fazer lasanha Quem pegou o dia da lasanha aqui, gente? Nó, o tanto de gente que fez lasanha e me marcou Ficou bom A cara da lasanha de vocês tava muito bom Macarronada Macarronada Tutu Minha mãe faz umas macarronadas boas, gente Sem molho Com algumas verduras Bacon Nossa, que tão bom Mamis Minha mãe não tá na live, não, viu? Feijão tropeiro Carne assada Aqui a gente não tem uma regrinha, não, né, amor? De quê? De um prato, assim, de domingo Que normalmente as famílias têm, né? Tipo assim, um almocinho legal, mais legal no domingo Ah, tem? Tem Lá em casa tem, por exemplo A sua não tinha, não? Não Não? Acho que não Puxa Na em BH que vocês comiam o quê? Ah, minha mãe às vezes fazia aquele macarrão com camarão É... Às vezes ela faz carne assada com molho de cerveja preta Minha mãe, nossa, minha mãe cozinha bem, viu? Minha mãe cozinha muito bem Faz tudo Faz doce Faz tudo Eita Aqui, ó Qualquer comida é boa, desde que não seja eu cozinhando É Essa é de você, né, amor? Quer comida, abraço Uma cebolinha O que mais? É... Agora tem que pegar papel alumínio Aí dentro da segunda gaveta Os pãozinhos O alumínio não tá aí, não? Então olha aí se tá na outra Se tá lá na... Ou ali naquela do balcão ali Se não tiver a gente vai ter que botar sem papel alumínio Se não tiver a gente vai ter que botar sem papel alumínio Tudo no improviso, né, querida? Aqui vocês tão vendo, gente, que é tudo no improviso Ficar uma cebolinha aqui Agora tem uma coisa que eu gosto com peixe, gente É coentro pra temperar Nó que delícia Coentro é muito bom Achou? Aí você vai, tipo, embrulhar ela assim, ó E a gente vai colocar no forno Pode pôr ela dentro do tabuleiro e no forno Vai caber? É dessa forma? É É Muita gente não gosta de coentro, né, gente? Ô, mas com peixe Não tem como não colocar coentro, não Fica tão bom Mas tão bom Vocês já comeram peixe com coentro, gente? Nossa senhora Melhor coisa da vida Eu acho que é o que mais combina Camarão, peixe Fica bom demais Muito bom mesmo Fica numa cebolinha Mas tem que fechar a abóbora ou não? Não, só que pode deixar essa Pode virar um pouquinho pra dentro aí pra firmar Mas não precisa tampar ela toda Fica bom demais Fica bom demais No frango também é bom? No frango, normalmente eu coloco salsinha Não coloco Coentro, não Mas vou experimentar Porque eu gosto Então acho que vai ficar bom Pronto Agora eu vou pegar uma panelona aqui Peraí, gente Panelona Deixa eu mostrar pra vocês a prova Ó Dá um sorrisinho de verdade Ó O Breno passou azeite E um pouquinho de sal aqui A gente cobriu ela com papel alumínio E vai colocar aqui uns 25 minutos no forno Pra ela dar uma pré-assada, tá? Só pra vocês saberem Olha aí, ó Tá quente, né? Pronto Você pode colocar uns 230, 200, por aí 230 ou 200, pode? Qualquer um dos desses, amor Então, 250 Você viu que eu comprei um azeite? Tava na promoção E ele é próprio pra cozinhar mesmo Pra barato Por que ele é próprio pra cozinhar? Porque tem... Ah, ele é... O sabor é mais neutro Quem disse? Eu Ok, então vamos lá Pega uma colher lá pra você me ajudar O Breno hoje é assistente Ainda mais que ele tá bravo Ok? Eu tô querendo É, eu queria ficar parado Já tá quase, né? Tá, eu amo muita coisa Essa é a dancinha Do amor que tu perdeu A outra bateu Tá louco? Vou colocar a cebola ali Pessoa de todo mundo Sempre a cebola primeiro Viu, gente? Porque a cebola normalmente demora Demora um pouquinho pra É... Dourar, sabe? É o que mais demora Tá Essa é a dancinha Do amor que tu perdeu A outra bateu Eu sou de todo mundo E todo mundo é meu É... É... Essa é a dança Essa é a dança Qual? É? Gente, eu adoro essa música Cadê a dancinha? Aqui, ó Pode guardar? Pode Hoje chacoara Chacoara Sem parar E a novinha quer dançar Chacoara Sem parar Calou demais E não tá ventando Milagre Porque aqui em casa Venta tanto, gente Mais tanto E não tem um soprinho Hoje Dá uma misturadinha Vai, só tentando Regolar Vai descendo Me satisfaz Jogando o bumbum pra trás O fogo ali tá baixo Pra cebola não queimar E pra ela Ir dourando, né? Ficando mais transparentezinha Tá? Pra quem gosta de cozinhar aí Tchau 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 Você quer fazer um suco Ou não, né? Não É? Uuuuuh Jogando o bumbum O último dente Dá pra mostrar o povo Na mural É mesmo Quer mostrar lá? Quero Isso Então vai lá Amor Esse quadrimado Eu gostei Ele vai mostrar o mural Pra você, gente Ó, a gente Colocou Mais um pouco de foto Do mural Aí eu vou passar aqui Pra galera conseguir Tirar print Você se achar Fechou? Vai lá Vai falando aí Se você se acha Tô passa aí Devagar, uai Tá rápido? Tá rápido Ou tá devagar? Se eu passar mais devagar Fodeu, uai Já vai ficar aqui Até amanhã Mas olha que legal Sorrisos Cada fotinho Até uma história Uma lembrança Olha que show Olha que massa, gente Ficou muito legal Muito legal mesmo Toda vez Eu fico olhando pra galera Olha aqui Olha a carlinha Olha, gente Cara Hoje com tanta rede social A gente acaba que Não revela muitas fotos, né? Eu praticamente não revelo nada Mas Putz É tão diferente Ver uma foto física E não só Na internet, cara Olha que show, galera Olha que legal No aeroporto Lojas Clube Encontros Aeroporto Já falei, né? Foi mal Tardezinha Boteco Olha que show, galera Aquele evento Do hospital Do hospital do câncer, né? Se eu não me engano Olha que legal, mano É muito legal, né? Só eu que acho Massa Acho que não, né? Cara Eu tô achando muito legal Olha que show Olha, galera Tá acabando Olha que show, galera Sunset Sunsetzinha Bem lembrado Vai Ó, me perguntaram Quantas fotos tem E eu não Contei, galera Mas são muitas mesmo Muitas 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 Vou tentar passar um pouco mais Mais devagar lá em cima Já que eu passei muito rápido Muitas fotos tem 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 Acho que é isso, galera Devo mostrar um pouquinho E pra quem não conhece Fica no meio da nossa sala De estar Então, todo mundo que chega aqui em casa Tem essa lembrança aqui A gente deixou esse mural de fotos Mas sempre deixa com recado Pronto, mer Mostrei E gente, quem não Mandou a foto dessa vez Rodou A gente vai esperar um tempo E depois vai abrir o e-mail de novo Vai sim Pra galera poder mandar Pra ter mandado, por que não mandou? Uai, talvez ainda não era seguidora É verdade Sabe? Quem perdeu Ela Aqui Tá aqui debaixo do armário Vou mostrar pra vocês Como é que tá ficando o peixe Aqui, ó Olha que cara boa Tô dando uma fritadinha no peixe Ó Agora eu vou colocar O tomate Tomate Aí você pode Ah, eu deixei pra comer Pra gente comer agora De entradinho Vou pegar por aqui Panela tá no fogo Calorão danado Deixa eu ligar minha cor Ah, mas eu tô fazendo barulho Não se lavar não Não, é Não se lavar não Ó Vou colocar o tomate A cara de quem comeu o presunto todo Literalmente Nossa Opa Olha Aqui eu coloquei um Vocês vão perguntando qual peixe é Mas eu coloquei um mix de peixes, tá? Tem salmão E peixe branco Agora eu vou deixar aqui Vou tampar Depois eu vou ficando a... Deixa eu ver se o tempero tá bom Pera aí Hum Pera aí Gente Esse é o álbum de pagode, amor? Ai, meu Deus Ai, gente Eu tô adorando esse álbum de pagode da Lude, viu? Muito maravilhosa Deixa eu abaixar o fogo aqui pra ele Não, e o cheirinho do coentro, gente Meu Deus Que delícia O cheirinho de coentro é bom, né, amor? Muito bom Muito gostoso Vou chegar o celular pra cá Muito bom Eu temperei o peixe Pra quem, como vocês não viram aqui Temperei com cúrcuma e páprica Que eu adoro, adoro, adoro Eu uso pra quase tudo Eu amo Se deixar eu ficar louca da páprica E da cúrcuma Bem picadinho Sal, né, lógico Salzinho Alho Cebola Deixa eu colocar aqui Coentro Quem não gostar de coentro Pode usar salsinha Pode usar O que quiser, né? Ou então não precisa usar nada Mas tenta optar sempre pelo fresco Nossa, cara boa Meu Deus do céu Delícia Muito bom Vou mostrar pra vocês Peraí Rapidinho Olha aí Tá arrumando lá pra nós, bom? Um pouquinho Deixa eu mostrar pra vocês Peraí Minha mão tá Ó Eu não sei porque que essa câmera tá ficando assim agora Mas tudo bem Ui Embaçou tudo Peraí, gente A câmera agora quando vira, amor A câmera tá ficando ampla Ele nunca vira normal Ó Tá vendo? Não sei porque Toda vez que vira a câmera fica Câmera ampla Ui Peraí, gente É porque tá quente Ó Tá vendo? Muito bom Agora é tampada Deixar cozinhar um pouquinho Daqui a pouco a abóbora pita Aí eu venho aqui e coloco O leite de coco Vou tampar Vai pegando sabor Vou tampar com a minha colher Agora eu tenho que esperar um pouquinho Deixa eu ver a abóbora com pele Depois eu mostro Eu vou mostrar a continuação nos stories, né amor? Porque vai demorar agora Depois nos stories eu mostro a continuação pra vocês Terrível Terrível Terrível, Breno Peixe na abóbora O cardápio de hoje Muito obrigada pela companhia Foi uma live à toa Só pra gente bater papo Hoje é aniversário da Laila Ela aprontou aqui em casa Quem perdeu o início da live Laila comeu o presunto Que a gente comprou Mas hoje é aniversário dela, né gente? Então Amor, deixa ela Ela já saiu do castigo Comeu o presunto todo, gente Meu Deus do céu Aí a gente vai fazer um Peixe na moranga Bem gostoso E depois Vou ver se eu faço o biscoito dela de aniversário Porque como ela já comeu o presunto, né? Vou pensar Mas aí eu vou mostrando as coisas pra vocês aqui nos stories Quem perdeu o início da live Tem que deixar tudo no... Ai, olha o nosso mural Que o Breno mostrou pra vocês Deixa eu tirar os comentários pra vocês darem um print Ó Um beijo, meus amores Fiquem com Deus Bom domingo pra vocês Mais tarde Eu vou aparecendo aqui nos stories E a gente vai papar